Chips Fit. Vocês já ouviram falar? No vídeo de hoje nós resolvemos experimentar alguns salgadinhos que são vendidos como Fit. Aqueles salgadinhos que tem no mercado. Na verdade a gente escolheu algumas opções e para provar porque a gente nunca tinha provado e resolveu trazer aqui para vocês. Fica com a gente até o final para vocês verem a nossa opinião. Oi pessoal! Oi gente! Tudo bom? Hoje a gente vai experimentar alguns salgadinhos entre aspas Fit que tem no mercado. Não é todo o mercado que vocês vão achar porque ele não é um produto tão barato, apesar que nenhum produto hoje em dia está barato no mercado, nem Huffles, Doritos, esses afins. E não que eles sejam tão saudáveis, mas eles têm uma quantidade de gordura, açúcar e sódio bem abaixo dos salgadinhos convencionais. E a gente ficou curioso, na verdade a gente nunca experimentou nenhum desses. A gente falou assim, vamos experimentar como que é, se é gostoso. A gente não vai usar, não usa eles no dia a dia, mas não custa nada experimentar, né? E antes de a gente experimentar todos eles, vou pedir para vocês se inscrevam aqui no canal, curtam, compartilhem com as pessoas que vocês acham que pode estar precisando ou gostar de consumir esse tipo de conteúdo. Também não deixe de lá nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, arroba me fala, eu te ajudo. Lá a gente consegue ficar mais próximo de vocês, conversar, é mais fácil o contato. E também, eu tinha comprado todos esses produtos e eu deixei guardado aqui no armário de casa e aí a minha mãe, ela já comeu um aqui, né? Ela aprovou, né mãe? Maravilhoso. Mas então só tem um restinho desses aqui, mas os outros agora a gente vai experimentar, né? Vale ressaltar que não é fácil de achar eles e, de novo, a gente acabou comprando no Saint Marché, é um mercado onde tem esses produtos diferentes, principalmente saudáveis. Tem uma variedade muito grande lá. É, chega de rolar o experimentar. Vamos começar por esse que já tá aberto e já foi aprovado. É, ele é da Mãe Terra, na embalagem fala que tem 85% menos de gordura, é batata rústica e pela quantidade de sódio, é, é bem abaixo do, das salgadinhos normais, né? É, tem um pouco mesmo. Tem o restinho, mas já não sei se dá pra vocês verem. Bom, eu vou experimentar. É bom. Nossa, é bem gostoso. O que que é isso? Um creme, né? Que beleza. É de, 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 cebola, né? Pelo de cebola. É gostoso. É, é bem gostoso, batata rústica. É orgânico. É orgânico. Ele é bem gostoso, ele, eu já comi, eu já comi uma, uma Pringles com um gosto parecido. O de salsa e cebola da Pringles. Ah, eu acho, é, não, não perde nada. Não, é, não parece, é, esses produtos fit sem graça, assim, ele é bem gostoso e eu comeria em troca de qualquer outra salgadinha normal. Eu gostei também. Quer provar esse outro da Mãe Terra? Pode ser. Esse aqui, é, também orgânico. Na verdade, se eu não me engano, todos os produtos da Mãe Terra, eles são orgânicos. Também 85% menos de gorduras saturadas e esse é de batata doce. Vamos experimentar. Ah, eles também vendem que o produto é fonte de fibras, vitaminas, assado, uma pitada de sal e 30% menos de sódio. Você quer falar uma coisa com a produção? Não, pode ser. Não, pode ser. Não, pode ser. Ah, gente. Ele tem menos tempero do que esse daqui. Eu ainda não comi. E é seco igual. É bom. Não é ser ruim. É gostoso. Eu compraria. É gostoso. Mas esse aqui é mais gostoso. Esse aqui não parece algo meio sem graça. Deixa eu ir mais gostoso. É. Esse aqui parece um salgadinho convencional, o Ruffles, Pringles e tudo mais. É. E esse aqui já... Ah, mas eu gostei. Mas ele é gostoso. Ele é docinho. É da batata doce, né? Isso. Lembra bastante a batata doce mesmo se vocês fizerem em casa, que tem um vídeo que a gente vai deixar aqui na descrição que a Sabrina fez. Muito bom. Porque aí você sabe o ingrediente que você colocou, é bem mais saudável, só tem um trabalho de fazer, né? Tá legal. Mas tá aprovado. Muito bom, eu achei. Agora qual? Esse. Esse daqui é de parmesão e gorgonzola, queijo. Você ama queijo, né? Uhum. Eu não conheço essa marca. Também não. Ó, a embalagem. Assado também. É. Por porção de 30 gramas tem 2,29 miligramas de sódio. Tem um pouquinho mais de sódio do que esses. E... Mas bem abaixo dos salgadinhos convencionais que a gente compra no mercado, né? Então... Ele é pequenininho. Olha que bonitinho. Esse formato. Tá bom? Gostoso. Esse ele vem pra... Um salvadinho, né? Mas ela é... O... A... Sei lá. É diferente desses daqui que parece que eles são mais secos. Como se fosse... Como fala? Aqueles... É porque esses daqui são assados. Desidratados. Mas esse também, ó. Mas é de queijo isso aí. Assado. É. Com azeite, farinha de grão de bico. Nossa, que é diferente, né? Não, eu achei, sendo sincero, X. Sem graça? É. Não, não é ruim. Mas... Mas depois a gente fala, né? Os tops que cada um prefere. Esse... Esse... Aqui o gosto da Gorgonzola não é tão presente. Não. Né? Parece uma coisa meio sem sabor mesmo. Agora a gente vai pro que a Sabrina ficou com mais vontade. Você vê tanto pela comunicação visual da embalagem, ela é mais chamativa. Ela não lembra tanto esses produtos fitness que a embalagem é mais clean, né? Pra chamar a sensação de que é saudável. Esse diferente dos outros é de mandioquinha, né? Não, de mandioca. Ah, mandioca. Mandioca, é. Ele... É o... O sabor de barbecue, que é churrasco, né? E... Na porção também tem 80 miligramas de sódio por porção, né? Que é 25 gramas. Vale ressaltar que sempre quando vocês olharem a tabela nutricional, olha a porção. Porque às vezes você acha, ah, só tem 80 miligramas em 25. Mas a embalagem tem 40. Então você tem que calcular. É. O barbecue é bem presente. Hum, delícia. Bom. 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 Dá pra sentir o sal também. Nossa, eu comeria... Vários. Vários. Esse pacote faça. Bom. Ai, que engraçado. Aqueles que colocam, né? Macaxeira, aipim. São as variações de nome de mandioca. É por cada região, né? É. Eu também nunca tinha ouvido falar nessa marca. Nunca tinha nem visto. Na minha região é mandioca. É. Também conhecia por mandioca. É. Aipim eu conhecia, mas... Macaxeira. Manioque. Não conhecia. Não conhecia. Isso é muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Um fruto. Esse aqui... Eu fiquei curiosa, porque é de mandioquinha. Mas também eles estão inovando nas embalagens, gente. Ó. É legal também. Qual o preço médio desses daqui? Não lembro. É porque esse daqui, o pacote é pequeno. Tem uns pacotes bem maiores. Eu acho que devem ser uns R$6,00, né? Tem. Os maiores ou esses? Não, esses pequenos. Eu acho que nenhum passou de R$5,00. É. É por aí. Mas... Os salgadinhos normais convencionais circles também dá esse preço, né? Não é mais barato. Uhum. Eu quero falar um segundo. Uhum. Tem 46mg de soja na porção de 25. No geral, a porção é 25, 30 gramas. E não é exagerado de soja. E também 18 gramas de carboidrato. Às vezes, quando você faz uma dieta flexível, você consegue adaptar, sabe? Mais ou menos. Ah, eu vou colocar esse salgadinho. Aí tem 18 gramas de carbo. Você completa com o que você precisa. Ou, às vezes, nem completa. Porque, às vezes, é um necessário. Coloca uma proteína. Pronto. É uma refeição. Não que você vai fazer isso todo dia. Mas você consegue adaptar. Por exemplo, vai final de semana. Eu tô fora de casa. Aí, eu preciso fazer uma refeição. Aí, nessa porção aqui, tem 34 gramas, né? Então, a gente vai dar umas 20 e pouco gramas de carboidrato. Aí, eu posso tomar um whey protein. E pronto. Tá feita uma refeição. É flexível. É melhor do que eu comer uma besteira na rua. E... É muito mais saudável, né? Uhum. Chega de enrolar e o melhor é a gente comer, né? Tá feito até 0%, blá, 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 blá. Eles são bem-humorados no marketing deles. A fisionomia de todos são bem parecidos. São... Não são bonitinhos, igual uma Pringles, uma Ruffles, né? É bem... Parece ser padastro, bem mais natural, né? É... Seca, igual todas. Esse é muito gosto, ó. Não tem... Não sente o sal, né? Nossa, de todos eu fico com a batacinha. Primeiro. A rústica. Essa? Sim. De verdade. Agora vamos pôr a opinião da... Da mãe da Sabrina. A dona Sandra. Pra falar qual que é os melhores. Essa? Essa aí. Segunda. E a segunda melhor. A segunda? A... A de batata doce. Não. A mandioca. Essa aqui. Essa aqui. E a terceira? Top 3. Top 3? Top 3, top 3... Ah, essa daí. Essa aqui? Não, a outra. Essa? É. Certo. A minha top 1 é essa. É muito bom. Uhum. Eu compraria e comeria achando que é besteira. A minha top 2 é essa. E a minha top 3 é essa. Então, esses dois estão bem parecidos, né? É. A minha top 1 é essa. A minha top 2 é essa. Eu gostei da da batata doce. E a 3 é essa daqui. Então... É. No geral, foram essas. Essas duas, todos escolheram. Então, acho que vale a pena vocês comprarem. A gente não tá ganhando nada pra falar deles. Mas se eles quiserem mandar pra gente, é bem-vindo, né? Opa, pode mandar. E... É muito gostoso. Isso é bom. Bom, gente. É um vídeo rápido. A gente só queria mostrar pra vocês. A gente tá tentando trazer as possibilidades, porque é difícil manter a dieta. É muito difícil manter a dieta. Você precisa ter muita disciplina. E mais do que isso, você precisa fazer sempre uma programação pra não ter erro na dieta. Então, sempre que a gente tiver alguma coisa por perto, que seja um pouco mais saudável, num momento que você não consegue, naquele dia, ter levado um alimento ou um lanche da tarde, aí, às vezes, você precisa de alguma coisa. Então, a gente tá buscando trazer aqui pra vocês alguns alimentos ou algumas coisas que a gente consegue ver no mercado que dá, sim, pra ter como um lanche da tarde e que você não fuja muito da sua dieta. Mas sempre é aquilo que o Murilo falou. Isso não pode virar um hábito, né? Não pode fazer isso todos os dias. E é fundamental também que vocês consultem uma nutricionista pra vocês conseguirem adequar ao corpo de vocês, às necessidades do corpo de vocês. É, porque a dieta não foi feita pra você aguentar dois meses, três meses, naquela fissura, projeto carnaval, projeto verão e desistir. Você tem que ficar, pensar que é pro resto da sua vida. Então, você tem que fazer feliz, tem que gostar. Não é pra você comer arroz e frango, batata doce cozida e frango sem graça, sabe? Você tem que sentir prazer nisso. Pra você levar pro longo prazo. Porque os resultados vão vindo longo prazo. Não é tipo, três, seis meses. É um ano, dois anos, dez anos, vinte anos fazendo. Então, e mostrar que também vocês conseguem comer coisas. A gente, coisas fora da dieta também. A gente tem uma playlist que é refeição livre. A gente mostra que a gente come besteira, come fast food, lanche. Mas com moderação, né? E o canal mesmo, a gente busca o equilíbrio. Pra ser feliz e em diversas áreas da vida. Dieta, treino, saúde mental e tudo mais. É isso, né? É, então é isso. Então, até o próximo vídeo, gente. Se vocês tiverem sugestões de vídeos, deixa aqui embaixo na descrição desse vídeo. A gente vai avaliar e quem sabe a gente não traz aqui pra vocês. Então, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!